Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar de um assunto que é de séria preocupação para os motoristas. Uma questão aí de Uber Pool. O que é o Uber Pool? Uber Pool é uma modalidade do Uber que compartilha a viagem com outros passageiros. Eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição aí para vocês o link do vídeo, dos perigos de se tomar Uber Pool, porque o motorista ele não tem autonomia para rejeitar a viagem. E o que acontece? A pessoa quando ela entra no Uber Pool, ela deixa ali para compartilhar com outros passageiros. Com outros passageiros. Então eu saio daqui de um determinado endereço com o passageiro já na modalidade Uber Pool. Isso só existe em algumas cidades, por exemplo em São Paulo, na parte central de São Paulo tem e toca bastante. e aí a pessoa entra, dali a pouco aparece outra viagem, outro passageiro para você pegar, sentir o caminho que você está indo. Só que você não tem a opção para recusar aquela viagem. Isso porque é muito perigoso por causa da questão dos assaltos. O passageiro pode ser um bandido, apenas fazendo uma oportunidade para assaltar o maior número de passageiros. Então, como proceder nessa questão do Uber Pool? Muitos motoristas não aceitam porque o valor é menor, como por exemplo aqui em São Paulo, a tarifa do Uber normal, Uber X, é de R$ 7,50. O valor bruto, tá? E vai descontar aí a porcentagem do aplicativo, vai cair bastante. Do Uber X, do Uber Pool, já é diferente. O valor gira em torno de R$ 6,10. E aí tira o do aplicativo, que vamos imaginar, né? Entra um passageiro, só para que vocês possam entender, quando entra um passageiro, a Uber desconta, né? O aplicativo Uber desconta do motorista 10%. Se entra dois passageiros, ou seja, duas chamadas, já compartilhando aquela viagem, o valor sobe para 30%. Então, o que fazer nesse sentido? Muitos motoristas não trabalham com o Uber Pool por causa disso. Ah, eu vou trabalhar, vou ficar fazendo lotação com o meu carro para ganhar uma mexaria, não compensa. É, pessoal, é verdade, realmente não compensa. Mas então, motorista, o que você deve fazer nesse caso? Porque também ficar rejeitando pode dificultar um pouco a sua taxa de aceitação, o que vai ficando grande, né? A taxa de recuo, a taxa de aceitação vai trazer problemas para você. Então, o que você deve fazer? Eu vou dar uma dica aqui e você vai ganhar mais trabalhando com o Uber Pool. Lembra que eu te falei dos 10%? Então, entrou o primeiro passageiro, para você não correr o risco, vai lá no seu aplicativo imediatamente para solicitação para as novas viagens. Então, para as novas chamadas, você põe o seu celular no offline e aí você vai ficar só com o passageiro. Então, eu vou mostrar agora no aplicativo quanto custa uma viagem do Uber Pool, tá? Então, vamos lá. Vou mudar aqui um pouquinho para que eu possa mostrar para vocês. Também acabei de abrir o aplicativo da Uber, aqui o aplicativo de passageiro e vamos fazer o teste, né? Eu estou bem longe de casa, tá? Deixa eu pôr aqui. Estou bem longe de casa. Então, eu vou colocar. Vamos fazer o teste aqui para ver direitinho. Então, eu vou colocar aqui para a minha casa. Então, vamos lá. Vamos lá. Colocar para ir para a minha casa e vamos fazer a cotação. Aí, abriu já. Então, nós temos aí a minha localização até em casa. De Uber Pool, olha só, prestem atenção, galera. Uber Pool dá R$ 60,45. De Uber X dá R$ 61,61. Percebeu a diferença pouquinho? Bom, então eu escolho Uber Pool. Aí vai tocar para a pessoa lá. Uber Pool, o que ele vai fazer? Ele vai recusar. Ele vai recusar porque ele está equiparando Uber Pool. Então, assim, se pegar mais viagens, desconta 30%. Então, 30% de R$ 60,00 vai dar R$ 18,00. E ao passo que desconta 25% dos R$ 61,00 no Uber X. Então, é vantagem você pegar o Uber Pool e colocar no offline. Aí você vai só com um passageiro da minha localização, que eu estou na região do Ipiranga, até a minha casa. E aí vai descontar só 10%. 10% de R$ 60,00, quanto que é? R$ 6,00. Então, vai receber R$ 54,00. Ao passo que, se ele deixar a viagem aberta, ele vai pegar três passageiros e aí não vai compensar. Aí vai descontar R$ 18,00. Percebeu? Que compensa trabalhar com Uber Pool. Espero que vocês entenderam, viu, galera? Tá ok? Então, vamos lá. Percebeu, pessoal? Dá para ganhar com o Uber Pool? Dá sim, é verdade. Talvez dá até para ganhar mais que o Uber X. Bom, pessoal, eu me chamo Claudinei Lucena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de hoje. Se ainda não fez, olha, vai lá embaixo, dê o like, se inscreva no canal. Ah, ative o sino para notificações de novos vídeos. assim você será avisado quando serão lançados novos vídeos inéditos para vocês, tá bom? Beijo, abraços e até semana que vem. E aí